O trabalho de debulhar era mais do que necessário e tinha que ser feito com a cabeça do trigo, como essa. Não se pode moer tudo isso e transformar em farinha para fazer o pão. É preciso quebrar e separar cada elemento do trigo, quebrar dessa forma, como os discípulos faziam nas searas. Quando você separa e debulha o trigo, os grãos amarelos começam a aparecer. O trigo era levado para a parte oeste da cidade para ser debulhado. Nessa área, normalmente, o vento da tarde sopra mais forte e ajuda no processo de limpeza do trigo. O processo é feito por uma mula e uma tábua de debulha que em círculos vai esmagando a cabeça dos grãos, separando seus componentes até que fiquem somente a casca ou palha e o trigo propriamente. Depois disso, vem o trabalho de separar a palha para que tenhamos todo o trigo junto, limpo e purificado. E o primeiro estágio é pegar um garfo e jogar assim, jogar tudo para cima e deixar que o vento sopre as palhas, que são leves. Sobram então o trigo e alguns pedaços de pau e pedra. Esse resto é então peneirado, ficando somente o trigo na peneira ao final do processo. Você deve ainda quebrar algumas cascas para que finalmente tudo esteja purificado. No Velho Testamento, os profetas usavam de vez em quando essa imagem. Onde existe um povo impuro, estrangeiro ou não, Deus tem que colocá-lo num campo para ser debulhado. Só assim, as pessoas serão purificadas para se tornarem dignas dEle. Vamos aprender agora sobre o plantio de uvas e como fazer o vinho. Vamos aprender agora sobre o b ensino. Obrigado.